Foi a partir do aeródromo de Kilimanin que o Suf Momad fez-se à província da Zambésia. O objetivo é fazer uma monitoria do processo de DDR em curso no país. O objetivo principal é que podemos estar com os nossos desmobilizados, aqueles que foram desmobilizados através do processo de DDR. Queremos saber como é que encaram a vida civil e quais são as dificuldades e os progressos que eles estão tendo neste momento. E também vamos aproveitar e chegar nas nossas unidades militares. Na ocasião, o presidente do maior partido da oposição em Moçambique apelou ao líder da autoproclamada junta militar a abandonar as matas e juntar-se ao processo em curso. Convido o nosso irmão Nhungo para aproveitar esta oportunidade. Ele não pode continuar no mado enquanto nós estamos a desmobilizar as nossas forças. Matar não é um bom caminho, mas o que nós queremos é que ele atire esse processo para que amanhã ele possa estar na vida civil junto à sua família. No total, serão desmobilizados 1.400 membros das forças residuais da RENAM na Zambésia.